Música Olá, estamos no ar com mais uma Agenda P.E. E o programa de hoje está um pouquinho diferente. Como você já sabe, estamos às vésperas de um grande feriadão. E as igrejas aproveitam esse momento para embarcar em um verdadeiro retiro espiritual. E aproveitando este momento de acampamento de verão, que eu queria te propor um desafio. Queremos ver os melhores momentos do seu retiro de verão. Grave um vídeo de até 2 minutos com câmera portátil ou celular e envie para a gente. O nosso e-mail é iasdape.gmail.com Os melhores vídeos vão aparecer na nossa Agenda da semana que vem. Se você não conseguir gravar um vídeo, você pode mandar fotos. E já que estamos falando de fotos, filmagem, você que gosta dessa área vai curtir essa informação. Vai acontecer nos dias 28, 29 e 30 de março, o Encontro de Comunicação da Igreja Adventista para a Sudamérica do Sul. O GEM 2014 vai ser em Brasília este ano. E vai contar com diversas palestras especiais. E você que gosta de comunicação especialmente da área de web, não pode perder. As inscrições e outras informações sobre esse encontro, nesse site que aparece aqui na sua tela. Agora o pastor Pérex Barbosa tem uma informação bem importante para você que é jovem adventista. Olá, juventude da Associação Pernambucana. Eu tenho um recadinho muito importante para passar para vocês. Olha só. É que está se aproximando a nossa Convenção do Ministério Jovem, o tema Líderes da Esperança. O valor você já sabe, né? R$ 100 está incluso transporte, alimentação, como também a estadia lá no ENA, local onde vai acontecer a nossa Convenção. Lá no ENA, no Antigo ENA, em Belém de Maria. A data da Convenção é 21 a 23 de março e o limite das inscrições é até o dia 13 de março, ok? Até o dia 13 de março você pode fazer a sua inscrição. Só um detalhe, a Convenção não é apenas para líderes desbravadores, aventureiros e jovens, mas a Convenção é aberta a todos os jovens que desejam participar deste final de semana especial com Deus, tá bom? 21 a 23 de março e limite das inscrições é o dia 13 de março. Nos encontramos lá. O mês de março está chegando e logo no comecinho dele tem uma data muito especial. O Dia Internacional da Mulher. E você, como adventista, vai poder contribuir para que esse Dia da Mulher seja mais feliz para muitas mulheres aqui do nosso estado. Saiba como com a professora Cláudia Oliveira. Olá, querido irmão. O mês de março é o mês da mulher. E você pode participar conosco de uma campanha de solidariedade muito especial. Estamos arrecadando itens de higiene para levar para o sistema penitenciário feminino. As reeducandas precisam do nosso auxílio. E você pode ser o nosso colaborador ou colaboradora. Veja a seguir quais são os itens que você pode participar entregando na sua igreja, diretamente para a Líder do Ministério da Mulher, ou então trazendo aqui na Associação Pernambucana. Absorvente, condicionador, creme dental, desodorante, escovas de dente, sabonete, shampoo, pente ou escova de cabelo. Lembramos que você pode trazer esse item diretamente para a sua igreja e entregar a Líder do Ministério da Mulher. Ou então, no escritório da Associação Pernambucana. Aguardamos e contamos com a sua participação. Obrigada, professora. Agora é dia 8 de março. É uma data muito importante para a Igreja Adventista em toda a América do Sul. Saiba o que vai acontecer com o pastoareli Barbosa. Olá, querido amigo. Nós temos um programa especial para você. 8 de março. Culto Jovem. O que vai ter 8 de março, Alessandra? Pois é, pastora, é uma maneira prática de como o culto jovem deve acontecer na sua igreja. Por isso que você tem que ficar acompanhando aí no site quando vai sair realmente essa programação toda especial que a gente gravou aqui, né? Você vai ter nesse programa um piloto daquilo que deve ser o culto jovem. Com louvor, oração, testemunho e mensagem. Vai enriquecer muito a sua vida e a vida da sua igreja. O jovem pode esperar algo muito legal para esse ano, pastor, no culto jovem? Sem dúvida. Nós estamos querendo levantar, motivar e fazer o culto jovem ser um momento especial da igreja. Você é o nosso convidado. Não perca. 8 de março. Aguarde. Recado dado, dia 8 de março, dia do lançamento do culto jovem para todo o Brasil, pelo canal executivo da Novo Tempo e também pela web. Você é o nosso convidado. Esteja conosco. Bem, esses foram os destaques da nossa agenda. Tenha um ótimo feriadão, que o senhor te acompanhe no seu retiro, no seu descanso. E temos um novo encontro na próxima semana. Até lá.